Eu vou derrubar esse combi aí, eu só não vou me rir lá não, eu tenho que ficar aqui dentro. Derrubei um. Vem. Oh, subiu, subiu! Olha, tem morta aqui, passou, ele passou e não explodiu, eu tava olhando, eu tava olhando. Olha lá, mano, não dá pra entender, eu tirei colete do cara três vezes, o cara tá cometeu, olha quantos caras que vai ter colete. Entenda aí, calma, calma que eu tô indo aí. Não, não vou usar não. O cara vai ter, vai ter colete. Vai pular, vai pular pra baixo. Pulou. Ali, ó. Tá indo. Clique de azul. Toma! Bonados! Vamos gravar essa, vocês acabam de ser ontários. Quem caísse mais uma vez...